Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O limite de renda mensal para concorrer a uma vaga do Fies passou de dois salários mínimos e meio para três salários mínimos por pessoa da família. A medida foi publicada pelo governo no Diário Oficial da União de hoje. Com isso, mais estudantes que precisam do financiamento para a educação superior vão ser atendidas pelo programa. Para o segundo semestre deste ano, são 75 mil vagas. Lembrando que o prazo para concluir a inscrição dos estudantes pré-selecionados foi prorrogado e agora vai de 15 de julho a 21 deste mês. A educação é o tema de uma reunião hoje do presidente em exercício Michel Temer. Vamos voltar a conversar com João Pedro Neto, que traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Pois é, participam dessa reunião, além do presidente em exercício Michel Temer, o ministro da Educação, Mendonça Filho, o senador Cristóvão Buarque, Denise Paiva, sua assessora parlamentar, também os presidentes da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, dos Correios, Guilherme Campos e do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli. Esse encontro está marcado para as 4 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto e vai tratar justamente, como você falou, da educação no Brasil. Tema que é uma área prioritária para o governo federal, como destacou o presidente em exercício Michel Temer, e uma carta enviada por ele ao Congresso Nacional na última sexta-feira. Nesse documento, o presidente em exercício reafirma o compromisso de seu governo com os programas sociais e relembra justamente a criação de 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, com investimentos de 450 milhões de reais. Michel Temer destaca que a criação dessas novas vagas só foi possível a partir de uma readequação orçamentária no Ministério, determinada por ele logo no início de sua gestão. O presidente em exercício também relembra outras ações que já foram adotadas por seu governo ao longo dessa gestão, entre elas, na área social, falando especificamente da área social, entre elas, o reajuste do programa Bolsa Família, dos benefícios do programa Bolsa Família, em 12,5%. Daniele, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. E por falar em educação, os candidatos que não foram selecionados nas duas chamadas do ProUni, o programa Universidade para Todos, podem declarar até hoje o interesse em participar da lista de espera. O resultado sai no dia 14. Os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso, ou os que foram selecionados na primeira opção, mas que não tiveram as turmas formadas, também podem entrar na lista. O Canal do Sertão vai levar água a 42 municípios do Nordeste. A obra de abastecimento hídrico, quando concluída, terá 250 quilômetros de extensão, um investimento de quase 2 bilhões e 300 milhões de reais da União. Moro na beira do canal, meu irmão. E graças a Deus já mudou muito depois que essa água chegou aqui na região da gente. Mas a dificuldade era grande. A gente dependia de uma viagem d'água, da defesa civil por semana, uma viagem, que era só para beber essa água, muito difícil. A gente tem aqui, era 7 quilômetros, para pegar na ribeira, água salgada para os animais, muito difícil. E aí graças a Deus mudou tudo com esse canal aqui, a gente está uma beleza. Estamos na beira praticamente do rio. A gente plantou milho. Inclusive, a gente já tocou um sexto silozinho ali, feito. Uma parte até, eu já negociou uma parte para acudir a forma dos vizinhos que não tinha. A gente planta feijão de corda também, tem quento, pimentão, cebolinha, cenoura. Tudo isso a gente está conseguindo através da aula do canal do Sertão. Nós estamos trabalhando no sentido de ampliar as ações do canal do Sertão alagoano, como também das demais obras estruturantes que compõem a chegada da água da transposição do rio São Francisco. Dialogando com os estados, ampliando para que as obras tenham reforço. E acima de tudo, que se antecipe a entrega destas obras, que são determinantes para efetivamente fazer com que a chegada da água possa estar nos lares, seja para o consumo humano, como também estejam na área rural, para garantir produção, para o consumo e para a comercialização desta região do Brasil. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí